Oi, pessoal! Pra quem não sabe, meu nome é Solange, eu tenho 26 anos, vou fazer 27 agora em fevereiro e eu tenho esse canal há alguns meses, pra falar a verdade, quase um ano. Acho que uns 10 meses, talvez. Então eu vou começar contando. Eu sou brasileira, nascida em São Paulo e mudei pra Londres com 19 anos. Eu moro aqui em Londres há quase 8 anos, eu moro com meu namorado, Kleber, e a minha família toda veio morar aqui também, o meu irmão e os meus pais. Eu comecei a fazer vídeo não faz muito tempo, porque por mais que eu tenha um canal há 10 meses, no começo eu não postava muito vídeo, eu postei um, dois, depois eu fiquei um bom tempo sem postar, continuei. E agora sim eu posso dizer que eu me apaixonei por fazer isso. Eu me divirto, é meu hobby, uma coisa que eu adoro fazer, e os vídeos são mais frequentes, eu tô conseguindo arrumar minha agenda pra encaixar essa parte da minha vida. E eu também virei a louca do equipamento. Eu quis comprar câmera, quis comprar refletor, quero comprar luzes, vou fazer um estúdio no segundo quarto que eu tenho no meu apartamento. Então, já que o ano começou, e que eu resolvi pegar firme fazendo vídeos esse ano, eu pensei, bom, não tem nenhum vídeo no meu canal que fale sobre quem eu sou, ou que explique quem é a Solange de Prata, então por isso que eu resolvi gravar esse vídeo. Eu vi até algumas tags pra fazer daqueles 50 fatos sobre mim, não sei quantas coisas sobre mim, mas eu achei que ia ficar muito marcado, sabe, ia ter essa pressão de falar 50 coisas sobre mim. Então eu achei mais fácil ter uma conversa mais informal com vocês pra falar quem eu sou. E eu também deixei no Instagram uma foto falando pra vocês comentarem, deixar algumas perguntas. Eu recebi algumas perguntas pelo InstaStories, outras pelo Instagram. E então eu vou, com a ajuda de vocês, responder algumas coisas aqui. Então a pergunta mais feita foi sobre Londres. Como eu vim parar aqui, por que eu tô aqui, o que eu faço aqui? É uma história longa, eu acho que eu vou ter que fazer um vídeo só falando sobre Londres, contando tudo o que aconteceu. Mas pra resumir a história, como eu falei, eu vim pra Londres com 19 anos, eu era professora de inglês no Brasil, e eu sempre gostei muito de inglês e decidi aperfeiçoar os meus conhecimentos e vim pra cá pra estudar. E essa era a ideia do início, era vir pra cá apenas pra estudar. Eu fiquei estudando aqui nove meses, renovei meu visto, fiquei mais nove meses, e acabei ficando por aqui. Não quis mais voltar e eu tô aqui até hoje. E eu não consigo imaginar minha vida em nenhum outro lugar, eu sou apaixonada por onde eu moro, eu sou apaixonada pela cultura inglesa e pelo meu dia a dia, pela minha rotina, por toda a minha vida aqui. E sim, eu dou o maior apoio e incentivo pra quem quer viajar, pra quem quer fazer intercâmbio, pra quem quer tentar a vida em outro país, vocês têm todo o meu apoio. Vai mesmo, se joga, porque é uma oportunidade incrível de vida, que muda a sua cabeça, muda as suas perspectivas de uma maneira intensa. E, ah, não sei, eu acho muito divertido fazer isso, foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida. Outra pergunta foi se eu tenho alguma coisa contra o Brasil, quando eu penso em ir pro Brasil. Eu não tenho absolutamente nada contra o Brasil, eu amo meu país, eu sou brasileira, só que eu tenho a minha vida aqui, então não é tão fácil ir pro Brasil, as passagens não são baratas, então eu preciso me organizar mesmo pra conseguir viajar. Mas a próxima vez que eu for pro Brasil, eu vou avisar com certeza. Mudando um pouco de Londres, passando pra um lado mais pessoal, eu fiz um post no meu blog, não sei se você já acessou, se não, entra lá, solangeprata.com, falando sobre a dieta. E muita gente me perguntou se tá funcionando, porque eu falei que eu ia começar no dia 1º de janeiro. Sim, a dieta está funcionando, eu tô fazendo ela da melhor maneira possível. Eu voltei pra academia esse ano, tô malhando pesado, aliás, eu tô toda dolorida agora. Até agora eu perdi 1,5kg. Só que a nutricionista já tinha me avisado que eu ia perder peso devagarzinho, ia ser um processo lento, porém eu estaria perdendo gordura. E não é nenhuma dessas dietas que você emagrece um monte e depois assim que eu parar ela eu vou engordar. É um processo de reeducação alimentar mesmo. E eu tô gostando muito de fazer, não tá sendo nenhum sacrifício, eu gosto de tudo que eu como, tá bem legal. Então é mais ou menos isso, assim. Eu não quero ficar postando os resultados que eu tenho, ou como tá o meu corpo, porque, eu não sei, eu achei isso um pouquinho pessoal. Eu ainda não tô preparada pra dividir isso. Mas se tiver qualquer novidade na dieta, ou acontecer qualquer coisa, ou se tiver alguma coisa que vocês queiram muito saber ou ver, pode me mandar que eu divido com vocês. Outra pergunta que vocês me fizeram foi quais os vídeos que eu pretendo colocar esse ano no canal. Bom, eu pretendo colocar muito mais vídeos de maquiagem esse ano, até porque eu tô fazendo vários cursos de maquiagem, então eu tô aprendendo muita coisa que eu quero dividir com vocês. Quero colocar vídeo de looks também. Eu tô bem, assim, imersa nesse mundo de fashion esse ano. Então tudo que eu ver, que eu aprender, que eu achar interessante, eu vou dividir com vocês. E também o vídeo sobre Londres, já que eu tô aqui, eu acho interessante eu dividir onde eu vivo, o que eu moro, o que tem de legal, se vocês têm vontade de vir pra Londres, onde é legal visitar, o que é legal fazer, onde comprar as coisas. Mas eu tô aberta às sugestões de vocês também. Se tiver qualquer coisa que vocês queiram que eu fale em específico, deixa nos comentários, entre em contato comigo pelo Instagram, que eu com certeza posso preparar conteúdo no que vocês pedirem. Outra pergunta que fizeram foi o quanto eu peso? O que que eu tô fazendo de dieta? O quanto eu pesava antes? O que que aconteceu? Gente, é o seguinte, eu era muito magrinha, eu pesava 51 quilos. Isso há uns 4 anos atrás. Daí a minha rotina mudou, eu mudei de profissão, eu passei mais tempo sentada, eu parei de caminhar o quanto eu caminhava, eu dançava muito, eu parei de dançar, eu parei com balé, e eu engordei 10 quilos. Foi basicamente isso. Mas o meu percentual de gordura sempre foi saudável. E daí, ano passado, aconteceram muitas coisas, a minha vida ficou uma loucura, e eu engordei bastante. Então, foi por isso que eu fui pra nutricionista, e foi por isso que eu comecei a reeducação alimentar, e voltei pra academia. Eu acredito que o meu peso vai diminuir, e que o meu percentual de gordura vai ficar saudável de novo, com a reeducação alimentar, e com a academia. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu. Outra pergunta que me fizeram é como eu me imagino daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos, eu vou estar com quase 37 anos. Eu me imagino casado com filhos, e muito, muito mais feliz do que eu tô hoje, porque eu vou ter mais anos de vida, mais experiência, vou ter feito mais coisas, poder olhar pra trás e me sentir muito orgulhosa de tudo que eu plantei, e curtir tudo que eu for colher também. Ah, eu quero daqui a 10 anos também ser a rainha da maquiagem. Eu quero estar muito boa na maquiagem, num nível assim que eu quero estar, e me sentir muito realizada por isso. Outra pergunta, plástica. Se eu tenho alguma plástica, ou se eu penso em fazer alguma plástica? Eu não tenho nenhuma plástica, mas eu tenho vontade de fazer uma plástica no nariz. Eu tenho vontade de fazer uma rinoplastia e diminuir esse ossinho que eu tenho aqui no nariz. Se eu fizer um dia, eu prometo que eu conto pra vocês, e eu mostro até como foi o processo, se vocês quiserem ver. Outra pergunta eu fiz sobre o meu cabelo. Me perguntaram por que eu cortei o cabelo. Eu não sei se vocês sabem, mas eu tinha o cabelo muito comprido, quase assim na bunda mesmo. Muito, muito comprido. E um dia eu dei a louca e cortei ele bem curtinho aqui no queixo, e nunca mais deixei ele crescer tanto. Agora ele sempre fica assim, médio, na altura do ombro. Eu cortei o cabelo porque eu tava indo pro Brasil, e eu achei que aquele cabelo ia ficar muito pesado. Eu tava indo pro Nordeste, porque ia passar muito calor. E eu tava afim de fazer uma coisa diferente mesmo. Fui na cabeleireira. A cabeleireira tinha o cabelo bem jonzinho, curtinho, então ela era super a favor de cabelo curto. E ela falou, vou cortar seu cabelo, pode cortar. E aí eu cortei. E eu acabei gostando de ter cabelo assim, mais curto. É muito mais prático, mais fácil de cuidar. E eu resolvi deixar assim. Mas o que eu faço no cabelo? Eu não faço muita coisa no cabelo, não. Eu corto o cabelo em qualquer salão que seja do Tony & Guy, porque eu gosto do jeito que eles cortam o cabelo. Eu tenho a minha cabeleireira querida, que eu vou sempre, a Georgina. E eu adoro o jeito que ela corta o meu cabelo. Eu recomendo ela pra todo mundo. E eu uso o shampoo e o condicionador da marca Tony & Guy. E também uso uma... É tipo um leave-in. Não é bem um leave-in, é um spray. Um olhinho, vai. Um olhinho que eu uso depois que eu lavo o cabelo. E penteio ele pra ele deixar um aspecto brilhoso, bonito, cheiroso no cabelo. É só o que eu faço. Eu não pinto o cabelo, eu não faço nada. Eu corto ele de quatro em quatro meses, mais ou menos. E essa é a minha rotina de cabelo. Me perguntaram também sobre a faculdade. Porque antes eu falava mais sobre a faculdade, agora eu não falo nada sobre a faculdade. Não, eu não abandonei a faculdade. Eu continuo fazendo. Pra quem não sabe, eu faço administração e contabilidade. E eu vou terminar a faculdade, aliás, em maio. Ao invés de estar gravando vídeo, eu devia estar fazendo minha monografia. Eu me arrependo. Maio eu termino, 15 de maio. É a data que eu tenho que entregar minha monografia. Então, por favor, torçam por mim. Me mandem energia e força de vontade pra eu conseguir terminar de escrever essa monografia. E terminar a faculdade. Porque foram quatro anos difíceis, puxados, de muito estudo. Quanto ao trabalho, eu trabalho no centro de Londres. Eu trabalho pra uma empresa que faz consultoria em artes e organiza a maior feira de fotografia do Reino Unido. E eu ajudo em todo esse processo na parte administrativa. Esse é o meu trabalho. E eu trabalho no Somerset House, então eu tenho o prazer de atravessar a ponte de Waterloo todos os dias. Pra quem não sabe, procura no Google o que é isso. Porque é um lugar lindíssimo e eu tenho a bênção de poder atravessar ele todos os dias a pé. Ver o Rio, ver o Big Bang, ver a London Eye. Pra chegar no meu trabalho. Eu me sinto imensamente abençoada por isso. Ah, me perguntaram sobre o Kleber. Sim, eu namoro o Kleber. Me perguntaram como que eu conheci ele. Nós tínhamos uma pessoa em comum. e apresentou nós dois. A gente se conheceu. Se apaixonou e estamos juntos há... Quantos anos? Quantos anos aí, hein? Cinco anos? Acho que esse ano vão fazer seis anos que a gente tá junto. É isso. E o mais legal é que a minha família ama ele de paixão. Ele é uma pessoa muito querida. Então a gente tem um relacionamento muito gostoso. E... Enfim, eu tô muito feliz. Eu vou ficar por aqui. Chega de falar de Solange Prata por enquanto. Essas foram as perguntas que eu mais recebi. Espero que eu tenha respondido elas do jeito que vocês queriam saber. Deixa aqui nos comentários pra mim o que vocês querem ver nos vídeos desse canal. Esse ano vai ter vídeo no canal toda quinta-feira, às duas da tarde. E eu vou fazer um vídeo por semana esse ano. Mas por favor, deixa as ideias aqui embaixo nos comentários também, tá? E inscrevam-se, deixa o like, ativa o sininho. Faz tudo o que tem que fazer aqui no YouTube. Espalha esse vídeo pra todo mundo. E tchau!